Bom dia, amores! Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje é sábado, dia 11 de fevereiro e eu tenho trabalho para amanhã. Amanhã eu tenho um bolo de pasta americana de três andares e tenho outro bolinho de chantilly e agora são 11 e pouco. Eu acordei mais cedo, só que eu fiquei respondendo as mensagens no canal, lá no instagram, respondendo algumas mensagens no whatsapp também de orçamento e quando eu vi, gente, na verdade já meia de 17 agora. E eu e o cameraman estamos saindo, eu vou passar ali na minha sogra, deixar um negocinho para ela costurar para mim. Depois a gente vai no mercado comprar ovo, que aí o cameraman vai fazer as massas do bolo para mim. E eu vou fazer os recheios do bolo, tá? E eu já quero, antes de começar tudo aí, né? Eu quero que vocês já se inscrevam aqui no canal se você não é inscrito. Se você gostar dos vídeos, não sai daqui sem compartilhar nenhum vídeo, sem deixar o likezinho de vocês, tá bom? Fiquem pertinho com a gente. Eu vou também passar, gente, na Amelie 1, que é uma loja, eu vou mostrar para vocês lá dentro. Eu quero comprar uma tinta de tecido para atingir aquela rede que eu mostrei para vocês, né? Aqueles dois balanços. E também eu quero comprar um sprayzinho porque eu quero fazer uma arte lá em casa e daí se der certo eu vou mostrar para vocês, tá? Então é isso daí. Eu quero ver hoje se eu consigo pelo menos. A minha casa está toda ajeitada, não tem roupa para lavar, não tem roupa para dobrar, está tudo ajeitadinho. Não está limpa, né? Precisa varrer, passar pano, tira pó. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer hoje. Eu quero ver se eu consigo dar uma limpada no quarto do neto, aproveitar que ele não está, né? Mas como está tudo ajeitadinho, eu dou só uma varredinha depois, qualquer coisa se não der para eu fazer mais nada, né? Porque a noitinha eu quero ver se eu vou lá na praia também, que eu quero ir em uma loja lá, comprar um negócio para colocar na parede do neto. E é isso daí, vou mostrar para vocês. Depois eu vou lá na van também, daí eu mostro um pouquinho para vocês onde eu estou indo, tá bom? Fiquem comigo aí e vamos para mais um dia aí, né? Como não tem trabalho no sábado, essa semana vai ser ao contrário, né? Normalmente eu estou trabalhando no sábado e no domingo eu não tenho nada, já deixo adiantado. Aí hoje vai ser ao contrário, né? Porque como é bolo de pasta americana, eu tenho que fazer amanhã mesmo, não tem jeito. Vamos lá! Bom, gente, aqui ó, a casa da minha sogra é lá nos fundos e aqui tem essa outra casa na frente que antigamente era uma lanchonete aqui, que o Walter trabalhava com a mãe dele aqui, né? Antes dele embarcar. Agora foi colocado o grade aqui, levantado o muro, mas na época que eu morei aqui não era assim. E uma hora eu ainda vou contar para vocês a história. Eu morei sete anos aqui antes de construir a minha casa, aqui na frente, tá? Então aí aqui na frente eles alugam, né? E aqui atrás a minha sogra mora nessa casa aqui, ó, nos fundos. na época que eu morei aqui nessa janelinha que era o quarto do neto. Aí aqui atrás, essa partezinha aqui, ó, era a minha lavanderia, só que daí era aberta aqui, né? Porque era tudo camina, né? Aí era aberto aqui, tinha acesso aqui para trás. Então aqui era a minha lavanderia, não era fechadinha aqui do lado, nada. Era tudo só uma muretinha abaixo assim, e ali era a minha lavanderia e tinha acesso lá para dentro da casa. Olha que gostosa a casa dela. Esses barandão. Ó, nessa salinha aqui que eu e o cameraman namoramos bastante, ó. Eu barrigudona aqui assistindo o filme. Mostra o sogro aqui. Esse aqui é o meu sogro, gente. Garanhão da família aí, né, sogrão? Dá um oi pro pessoal aí, seu Ademir. Oi. Tem gente que já conhece ele das minhas lives lá do canal de bolos, né? A dona Marileuza Ramos, que sempre pergunta por ele, né? A Dudinha, né? Que é a mascotinha da casa. Tá. Aqui o Jorginho. Oi. Esse aqui é o nosso tio Jorge, irmão da minha sogra. Cozinha dela gigantesca, enorme, quando se junta a família toda que fica pequena. E aqui a dona linda, olha. Olha, ela vai deixando de pijama. Ó. O nome dela, gente, não é só linda. Olha como ela é bonita. Toda vaidosona. Mostra as unhas aí, dona linda. Mostra as unhas aí. Fez a unha essa semana? Ai, gente, do céu. Eu fico até com vergonha perto dela ali, tão arrumada que ela é. Essa daí é minha sogra, gente. Ela é meio brabinha às vezes, mas eu amo ela. Olha que coisa linda, gente. Você pede banana, que ela mandou fazer pra eu colocar em cima da mesa. Que riqueza. riqueza. É uma delícia essa cozinha dela, olha. Gigantesca. Então é isso daí, amores. Agora vocês já conhecendo meu sogro e minha sogra, né? Numa futura oportunidade eu mostro pra vocês o resto da família. Família é grande. Olha essa varanda. Maravilhosa, né? Ali ela tem as plantinhas dela. Ai, gente, às vezes eu sinto uma saudade gostosa daqui. Morei sete anos. Eu vim morar aqui quando o neto tinha dois meizinhos. Ali na frente, né? E fiquei até... Mudei daqui quando o Adriano tinha sete meses. O neto tava com sete anos e o Adriano tinha sete meses. Teve momentos difíceis, mas teve bastante momento bom, de alegria. E a gente sempre sente saudade, né? E a guriada fazia a maior festa aqui, ó. Nessa varanda gigante aí, ó. Meu Deus do céu. Era uma bagunça dos três aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos em casa já, gente. Já são... Nossa. Ah, na verdade... Deixa eu ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. hoje, né, só vou ajeitar, não tô muito como tenho trabalho amanhã, aí não tô muito afim de, já tá tudo meio ajeitado aqui, de ficar trabalhando muito no final de semana, aí depois eu continuo pra vocês conforme que eu for fazendo aí, vou comer agora um pedaço de empadão de palmito do curso ainda e um pedaço de torta de atum, vai ser meu almoço hoje, que gente ó, esse vai ser meu almoço, uma torta de atum, empadão de frango e de palmito e eu enchi de pimenta, adoro essa pimentinha aqui, gente, esse molho de pimenta não é muito forte daí eu gosto essa que vai ser o meu almoço ai, amores voltei aqui mais um pouquinho com vocês agora é uma hora da manhã e eu terminei minhas tarefas é, acabei de terminar aqui no ateliê, eu rechei os bolos de amanhã aí eu limpei tudo aqui vou mostrar pra vocês já já aí eu tava aqui, enquanto eu tava limpando eu tava aqui orando, conversando com Deus, né orando por todos da minha família aí, orando pelas pessoas do mundo inteiro, né tava orando pelas minhas alunas por todos vocês que acompanham a gente aqui, né nesse canal e no outro e eu tava bem desanimada agora é tarde ai, do calor assim, sabe e eu não passei muito bem aí eu falei pro Walter ah, eu nem vou aí a gente saiu fui ali comprar um negócio pra ele colar a lustre do nosso quarto e aí eu até falei pro Walter ah, eu não vou nem rechear o bolo hoje vou deixar pra amanhã porque eu não tô muito bem hoje amanhã de manhã eu acordo cedo aí eu tava lá dentro e fui mexendo os negocinhos ali fora e daí já me animei já vim pra cá rechei todos os bolos e já limpei todo o ateliê comecei a orar a conversar com Deus e às vezes bate um desânimo na gente e a gente tem que repreender e não aceitar em nome de Jesus né é a gente tem que repreender depressão repreender tristeza repreender desânimo, né porque se nós temos com saúde e temos trabalho temos que agradecer a Deus e quando não tem a gente tem que procurar por onde conseguir trabalho e regaçar nossas mangas, né colocar Deus à frente de tudo o que eu preciso fazer é ir mais pra igreja gente que eu confesso pra vocês que eu ando bem relaxada vou deixando, deixando, deixando sabe e e quando eu vejo já passaram dias que eu não fui na igreja né eu oro bastante em casa mas não é o suficiente na igreja na casa de Deus a gente consegue alimento pra nossa alma pro nosso coração, né os louvores as palavras e é assim temos que orar repreender, né às vezes a gente tem que agradecer a Deus por ter nossa casa pra limpar por ter trabalho pra fazer né por ter algo pra fazer a gente não pode ser escravo de trabalho mas a gente também não pode deixar o desânimo bater, né temos que sacudir e às vezes dá aquele desânimo aquela preguiça ah, eu não tô fazendo nada hoje tá muito calor mas quando acaba a gente arregaça a manga começa a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali quando vê a gente cumpriu as nossas tarefas ficamos, né mais tranquilos mais seguros deixa eu mostrar aqui pra vocês limpei tudo aqui gente eu rechei os bolos deixa eu mostrar pra vocês aqui na geladeira ai andei tirando umas coisas da geladeira aqui eu até deixei aqui ó tirei do congelador pra descongelar um pouquinho de massa pronta já sabe com fermento tudo e daí eu vou colocar pra essa manhã pra ver como é que ela se comporta tava congelada já uns 30 dias eu fiz pra fazer o teste e aqui tá os bolinhos ó já rechei esse aqui é um de 20 é eu tô rechei na forma alta né esse aqui é um de 23 daí aqui tem um de 10 e aqui tem um de 15 que tá bem altinho também 15 ele tá até em cima então vai ser um bolinho de 3 andares que eu vou fazer é vou fazer de chantilly né ou acho que chantilly estabilizado vou fazer porque tá bem calor ia fazer de pasta mas mudei aí eu andei tirando umas coisas do congelador também que tava muito tempo congelado já fui vendo a validade ali tive que descartar e aí eu limpei tudo aqui gente ó e a coisa mais passei um pano e a coisa mais gostosa que tem é a gente decorar os bolos com ateliê tudo limpinho é o ateliê ou a cozinha né quem não tem ateliê é na cozinha da sua casa mas eu não gosto de decorar bolo no meio da bagunça gente eu não consigo a minha imaginação não flui sabe eu fico estressada então toda vez que eu recheio o bolo já gosto de deixar tudo limpo pra vir pra decoração e o Walter fez as massas eu até postei no Reels que ele foi fazer hoje é uma massa e não deu certo mas eram os ovos tá gente a gente já percebeu fizemos o teste e todas as vezes que acontece isso com as nossas massas a gente ficou tentando tentando com os mesmos ovos que tinha e hoje o Walter fez ao contrário quando deu errado ele foi no mercado no outro mercado e comprou o ovo e daí a massa deu certo ficou perfeita então é os ovos tá quando acontece aquilo dela ficar pegajosa sabe não desenvolve a massa pode botar açucante pode botar fermento ela fica parece uma cola assim a gente puxa assim fica aquela coisa pegajosa sabe então de hoje hoje a gente fez o teste mesmo e é os ovos não sei o que acontece com eles não sei se é porque os ovos não estão bem frescos não sei o que acontece tá então até postei lá no shorts né o resultado da massa que deu certo e da massa que não deu certo quem quiser conferir e é isso daí gente então orei bastante fiquei de alma lavada alma limpa porque conversar com Deus é a melhor coisa que tem né às vezes a gente sente falta de ter alguém pra conversar pra desabafar mas certas coisas mas tem coisas que só com Deus mesmo né que a gente conversando eu quando eu oro gente que eu converso com Deus meu Deus do céu parece que o meu coração se renova e é isso daí gente então já são um e pouco da manhã agora eu vou pra dentro tomar um bolo como eu falei pra vocês lá dentro de casa tá tudo organizado mas não está limpo precisa varrer passar aspirador precisa passar pó não precisa tirar pó mas eu vou fazer isso na segunda-feira gente porque eu tenho duas tarefas duas missões pra cumprir essa semana nessa segunda nessa semana né uma delas três na verdade uma delas é que eu quero ir na igreja quinta-feira amanhã eu vou domingo daí eu vou filmar pra vocês eu quero ver se eu vou todo domingo e quinta-feira na igreja gente que é o mínimo que eu posso fazer né e e eu também preciso passar roupa essa semana e eu preciso tirar dois dias pra gravar que eu preciso dar uma atenção especial pras minhas alunas do meu curso e eu preciso ter umas aulinhas que eu quero gravar quero dar um pega nelas aí pra ver no que elas estão errando ainda e se Deus quiser essa semana vai ser uma benção né vai começar uma benção em nome de Jesus e é isso daí tá é eu vou me despedir se vocês quiserem ver o resultado dos bolinhos que eu vou fazer amanhã é vocês conferem lá no canal para Skake Design tá e eu já falei no começo né se você não é inscrito aqui nesse canal gente se inscreve fica juntinho de mim fica pertinho da gente aqui da minha família né não é fácil a gente abrir a porta da casa da gente a vida da gente pra mostrar pra né pras pessoas mas é algo que tá me fazendo bem eu tô gostando né apesar de algumas pessoas inconveniente mas pra mim o que importa é a maioria o que importa é os que me dão força me empurram pra frente né que a gente tem que absorver da vida aquilo que é bom né aquilo que faz bem pra gente o que não presta tem que botar de lado esquecer e nem dar muita trela né e eu tô gostando muito sabe de ter esse canal aqui de interagir com vocês tá me dando ânimo tá me dando força também assim como eu animo vocês vocês me animam né e tá sendo uma benção tá então quem não é inscrito se inscreve aqui no canal nunca sai sem deixar o like de vocês que é muito importante o youtube tá numa fase nova agora que o like é muito importante pra ajudar pra quem cria conteúdo aqui pro youtube e se vocês puderem compartilhar também eu agradeço tá bom e quem gostou da receita de toalha felpuda quem já fez comenta aqui embaixo nesse vídeo pra mim falando se você fez se você gostou tá bom e a semana que vem tem mais receitinha agora eu tô devendo ainda a receita do sorvete pra vocês né e depois vem mais outras receitinhas quando chegar inverno eu quero ver se eu trago bastante coisa pra vocês e eu também quero trazer algum conteúdo aí pra esse canal aqui de páscoa né pras mamães aí pras donas de casa que querem fazer pra presentear e até mesmo pra ganhar uma graninha extra né então é isso aí amores eu vou ficando por aqui tá espero que vocês tenham gostado de compartilhar comigo esse dia de sábado aí tá bom levei vocês em bastantes lugares não mostrei muito pra vocês hoje fazendo limpeza nada né mas compartilhei com vocês o que iria tá acontecendo comigo aqui e é isso daí gente ai aqui fora tá fresquinho mas lá dentro tá quente só com a ligada deixa eu mostrar pra vocês que coisa olha que lua linda que tá gente maravilhosa eu adoro olhar pro céu e conversar com Deus me inspira um monte então é isso daí amores tá beijo no coração de vocês não desanime nunca tá se hoje tá difícil amanhã melhora e a gente às vezes passa por provações por dificuldades e é pra gente chegar mais perto de Deus né porque às vezes é é nas dificuldades né que a gente aprende algo então se você tá desanimado tá passando por algum problema né está com necessidade de alguma coisa agora coloca nas mãos de Deus porque ele é o único que pode resolver né e o que tá no nosso alcance nós temos que fazer temos que correr atrás temos que lutar temos que ter vontade força de vontade ânimo né pra gente vencer tá bom então é isso daí falei demais né ai meu Deus do céu vai ter gente que vai me regular que eu falo demais mas é isso aí eu queria conversar com vocês e vou ficando por aqui tá bom beijo fiquem com Deus amanhã eu começo mais um vídeo no domingo pra gente encerrar a semana cheia que daí vocês acompanharam a minha semana inteirinha desse início de fevereiro tchau 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 tchau